Você já processou o Kim Kataguiri por chamar você? Ah, eu perguntei isso. Por que você perguntou pra mim? Ele falou que tem que não pode ser na justiça civil. Até hoje ele tá zoando, dizendo que o processo não chegou. Exato, porque não chegou. Cara, aqui é um fanfarrão, né, cara? Ah, é só um fanfarrão. O que ele tava fazendo? Se tivesse um raio X ali das bolas do Maia, tava lá o Kim Kataguiri. Ah, é eu que apoiei o Maia, né? Ah, é... Não fui eu que escondi meu voto pra dizer, depois que o Maia caiu, que eu votei no Marcelo, né? Pra Embaixada nos Estados Unidos, eu tava relatando um projeto sobre o nepotismo. Aí foi lá de birrinha, colocou no hall de cargos passíveis de nepotismo. De birrinha. Indicação pra embaixador. É, porque tá tudo certo. O pai nomear o filho pra embaixada. É, tá errado eu colocar aqui, não é errado o pai nomear o filho. Tem o pessoal do MBL, essa lavagem de 400 milhões. Ah, que a gente foi completamente inocentado. O cara que tava do lado do Renan da MBL, na mãe Falei. É um amigo nosso, Luciano Ayan. E foi absolutamente... Não, a gente nunca disse que não teve relação. A gente disse que ele não foi coordenador da MBL. É um amigo nosso. E esse é o cara que vem colocar o dedo na minha cara. E foi completamente inaceitado, sim. E falar que a gente tá quadrilheiro? Ele vem da explicação. E cadê o processo que você falou que é meio processo? Essa galera toda que a gente foi preso... A explicação dos 400 milhões? Já tá tudo lá, a gente abriu tudo pra justiça. Eu não pedi couro. A ele era corrupta e tal, tal, tal. É. Eu inicialmente, Igor, eu nem ia processar ele. É, não ia. E continua não indo. Porque ele quer exatamente isso. Ele quer uma foto. Ele já virou uma piada dentro do Congresso Nacional. Ah, eu virei uma piada. Porque ali, algumas posturas, como por exemplo, se candidatar a presidência da Câmara, só pra ficar dando porrada, repetindo narrativa contra o presidente da República, e ter um ou dois votos, cara, você fez a chacota no meio de nós. Ah, é. E o Jair Bolsonaro, que saiu e teve zero votos? Ele perde uma grande oportunidade de ser um parlamentar. E acaba sendo tirado pra moleque. Ah, entendi. Então não vai fazer mérito de receber relatoria nenhuma. Ah, tá. E os 20 relatórios que eu provei, e você não aprovou nenhum, Jair Bolsonaro? Não, imagina. É uma questão do presidente Lira. Você tá usando a sua influência com o Lira, com o Lira tirar o meu relatório. Porque você sabe que eu fiz mais do que você e com o seu pai, em 30 anos de mandato. E agora você quer usar a presidência da Câmara pra retalhar o meu trabalho. Que não... Eu não processaria, porque é isso que ele quer. Ele quer esse holofote. É, lógico. Eu quero me defender no processo. Essa semana aí, provavelmente, a gente tá chegando no processo. Ah, essa semana vai chegar. Não se ele é um criminal. Ah, ótimo. Agora, pô. Vamos ver se tá chegando mesmo, que já faz 20 dias que você tá falando que vai chegar. ali, né? Kim. É desafio. Porque ele tá te assistindo. Agora eu vou desafiar você, Kim. Desafia. Vamos lá, o cara que usa o... Máscarazinho do Pikachu. Ah, uau, usa o máscara do Pikachu. O vídeo seu me entrevistando em 2014, que você deletou do YouTube. Bota aí a gente lá na Paulista, quando você ficar... É, lógico. Quando eu pedi voto pra você, porque eu acreditei em você. Pedi voto pra você, porque você não se vendeu pro Centrão. Lá no Sido-Oeste, junto com o Jair Bolsonaro, no tempo do impeachment, porque vocês não tinham onde cair, e caíram lá em casa. Ah, cara. Fala aí como é que é a manzinha de dois quartos, apartamento dos deputados de Jair Bolsonaro, que vocês ficam com a gente rachadinha. Tadinha, milhão, o Queiroz, fala aí como é que é a partida de dois quartos que a gente morava, que vocês tiveram que dormir, no colchão, no chão, porque a gente não tinha quarto e nem tomou pra vocês. Ah, tadinho. Larga de ser moleque, rapaz. Vira homem. Sim, papelzinho. É corrupto, é quadrilheiro, é não sei o quê. Corrupto, quadrilheiro e vagabundo. Feita aí, pronto. Melhor ser moleque, é ladrão, né? É isso que presta. Com 18 anos, você fazia faculdade no Rio, mas ganhou um cargo pra trabalhar 40 horas semanais no gabinete do Roberto Jefferson. Não, essa não foi a minha pergunta, essa foi a pergunta de outra pessoa. A questão é o seguinte, tu era funcionário fantasma do Jefferson? Negativo, negativo. O que que acontece, e muitas das vezes as pessoas não sabem, cara, quem é empregado, você não necessariamente tem que assinar seu ponto. Por exemplo, aqui, ó, tá aqui um assessor... Opa, cargo comissionado de liderança precisa assinar ponto, sim. Se a imprensa chegar amanhã e noticiar... Cargo de liderança precisa. Cargo de liderança precisa. Cargo de gabinete não, mas cargo de liderança precisa. Cara, a coisa mais fácil é que tem que fazer isso daí. Cargo de liderança precisa. No tempo do meu pai, lá em Era dos Reis, não recebia nem 2 mil reais de salário. Então você admite que era nomeado e você admite que não estava em Brasília e que era um cargo de liderança. A história morreu. A gente já admite o crime. Morreu porque não tem mais como se sustentar, né? Porra. Eu achei engraçado, o pessoal acusa, aí se for uma parada verdadeira, por que que o Ministério Público não foi em cima, não rolou um processo? Porque você não meou o procurador-geral da República. Por que será? Mas enfim, voltou na questão do funcionário. Então quando você trabalha para um parlamentar ou num partido político, etc., faz parte, você trabalha a base, faz parte, por vezes, você não está fisicamente. Não cargo de liderança não pode sair de Brasília. Até porque no meu gabinete não cabem fisicamente todos os assessores. 400 milhões do MBL? 400 milhões, aquele que... Isso é normal. O cara que é de São Paulo, normalmente ele tem uma liderança dele em Votuporã, a outra em Santos, a outra não sei aonde. De Noborge também, já quebrei, já tive uma fratura exposta. Caralho, que coisa horrível. Eu tenho duas placas aqui, onze parafusos. Nossa, eu tô ligado. Eu tenho dois aqui, em Vermont, lá nos Estados Unidos. Cometei a bespa de rampar. Ah, meu estado de... É o seguinte, sobre os 400 milhões aí que o Eduardo falou, a justiça já colocou que é absolutamente inocente porque ferido. o irmão dele que pediu o couro e entrou com abre as corpos e eliminar sempre no processo, a gente já veio com o que tinha e se mostrou inocente. Diferente da família dele de vagabundo, corrupto e fazelheiro. E só pra lembrar que liderança de partido não tem representação local. Liderança de partido não tem representação local. Então essa desculpinha dele de que pode ter representação no Estado não cola. E mais do que isso. Começou. Eu vou, pra mim, pra mim, se o flow topar mediar um debate meio cara a cara com o Eduardo Bolsonaro tá topado. Não conhece, não conhece o Luciano Ayan. Tá topado. Não conhece o Luciano Ayan. O cara tá aqui, puta, tá aqui em detalhe. Tá topado. Debate cara a cara. Eu vou falar sobre o Luciano Ayan, sobre 400 milhões de NVR. Ah, agora rega, agora rega, né, Eduardo Bolsonaro. No debate cara a cara já não mandou o processo. Já tá 20 dias sem mandar o processo. Agora no cara a cara é o quê? Ah, é o japonês do pau pequeno. Aí o Igor se ligou. É o que restou pra ele. É o que restou. Arregou, chamei pro debate ao vivo. Chamei pro debate ao vivo. Arregou. Eu tô falando pra caralho ali, mané. Sozinho. Faz igual Arthur Lira, cara. Boa tarde pra tranca ele na cara. Ah lá, só desliga. Arregou. Posso assim, tum. Ah, ele podia mesmo? Tá ligado? Ele podia mesmo? Não, podia porque regimentalmente, segundo regimentalmente, porque o que acontece? O Kim ele errou. Arregou. Que ele foi falar a favor do relatório. E o relatório era pela prisão do Daniel. É, mas o relatório foi divulgado depois. O relatório foi divulgado depois das inscrições. E aí ele começou a discutir. Cinco horas depois das inscrições. Isso é legal pra vocês, não é? Sim, nessa pauta aí a gente convergiu. Mas aí o que acontece? É, foda-se, a gente convergiu nessa pauta. A favor e falar contra. Entendi. Não faz sentido. E aí o que eu achei? Chamei ao vivo. Se você se inscreveu, eu falo sobre 400 milhões da MBL. Eu falo sobre o Lucian Maian. Quero saber se ele fala sobre rachadinha, se ele fala sobre funcionário fantasma. E aí chegou o desafio. Tá mantido aqui, bananinha. Então um abraço próximo. Se tem coragem, se não, a do Igor cortar a ligação. Apenas isso. Apenas isso. E aí, eu falei que tá 4,200. Eu acho que já tinha... Eu acho que já tinha... Antes ele tinha apoiado a Moedo. Eu acho que já tinha 3,500. O Flávio Rocha. O Alckmin. Aí faltava só uns 700 conto por lei. Aí o resto vai ser... Bebê pego raro. Vai ser pra... Porra de nome escroto. Aí o resto vai ser pra funcionar. Suave. A minha aplicação contra o Bolsonaro. É, eu vi ele falando aí que é... Indicar o filho embaixador do Zewa que não faz o mesmo tipo de corremente com uma indicação científica e médica. Foi o Bolsonaro que me chamou pra casa dele. Com esse tipo de atitude, ação. Inclusive deu jatinho pra eu ir pra casa dele. Eu não tenho jatinho próprio. Bolsonaro que mandou pra eu ir pra casa dele na nossa barra pra pedir pra gente fazer campanha pra ele no Nordeste. Não, tranquilo. Caralho. Esse daqui é do Kim Kataguiri. O Janton Anon tá... Quando chega o processo... Você tá dando moral pra ele só porque ele é teu amigo. Não, guerreiro. Ele mandou o lema. Imagina ele, cara. Pisando na calcinha lá. Pisando na japonesa. Pô, a bananinha é o cara que é japonês. Toma conta do seu lugar aí, porra. E você toma conta da sua família aí. Levanta a bandeira de bananinha aí, né? Vai lá pro congresso lá. Deixa eu ver rapidão. Eu sou japonês com muito orgulho. Quando chega o processo que há 20 dias disse que faria pra eu chamar você... Eu sou brasileiro, mas eu sou tarde. Tenho ascendência japonesa com o Torre. Dia 7 milhões, investigação contra seu irmão Carlos pelos mesmos crimes... 7 milhões? Era a malvitação do Queiroz? Já mudou? Não. É a denúncia do MP. Unifica essa porra aí, cara. Se você não leu a denúncia do MP, é de 7 milhões. Sei que tá desinformado. Não, eu tô lendo do Ministério Público. Ó, tá tenso o sorriso amarelo. O seu irmão Carlos pelos mesmos crimes e sua explicação sobre fazer faculdade no Rio e ter cargo em Brasília. Já, falando essa porra. Sendo funcionário fantasma. Antes que tente escapar falando sobre o MBL, lembro que, diferente da sua família, eu não pedi foro privilegiado em áreas corpos. É, por isso que a investigação já terminou e atestou a nossa honestidade. Porque não era a competência ir para o STF. Ah, 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 e aí de deputado estadual, rachadinha é STF, né? Sim, vocês pediram no processo. Vocês pediram isso nos autos do processo. Não é a Constituição, não determina. Foro no Supremo para deputado estadual. O Flávio pediu no processo para usar o curso. Pediu. E é por isso que você, bananinha, jamais vai aceitar debater comigo. Porque, mesmo sendo o seu irmão, você não leu os autos do processo do seu próprio irmão. Nem para defender o membro da família, você tem a honradez e a hombridade de sentar a bunda numa cadeira, tentar lembrar de alguma vez que você assinou a lista de presença da sua faculdade e ouviu o professor falar alguma coisa para tentar defender o seu irmão denunciado e que pediu o foro privilegiado. E é por isso que você nunca vai debater comigo. O que você sabe que é diferente de você, eu leio o processo. Eu sou alfabetizado. Eu não fico falando que o Antônio Gramsci tinha a teoria do exalta-samba. Então, a regra bem gostosa. De traçadores de promoções e bugs na net. Obrigado.